87 anos de Dourados e hoje a gente conta a história das celebridades Faísca e Fumaça, Michael Franco. Bom, Rodrigão, eu estou andando aqui por Dourados na missão de encontrar uma dupla de figuraças da cidade. Eles são o que eu costumo chamar de geladeira preta, são peças raras de serem encontradas. E depois de muita investigação, a gente recebeu a informação que eles moram mais ou menos por essa região aqui de Dourados, região do Jardim Clímax. E agora eu vou ver se eu consigo encontrar esses dois. E você vem comigo nessa história acompanhar a nossa busca por essas personalidades. Vamos lá? Vamos ver? Rapaz, a gente está procurando aqui numa busca brava. Será que a gente acha alguma pista, alguma informação de onde eles possam morar? Está passando uma molecada aqui, vamos ver se eles conhecem. Ô, gurizada, para um pouquinho aqui. A gente está procurando uma dupla, uns dois gêmeos conhecidíssimos aqui de Dourados. Vocês moram aqui nessa rua mesmo? Moro, sim. Vocês conhecem eles? Não, a gente já ouviu falar, mas a gente já viu eles descendo aqui para baixo, mas nunca vi uma casa deles não. É aqui para baixo? É. É dois gêmeos, cabeludos e tal? É, que anda sempre igual. Sempre igual. É. É para lá? É. Beleza. Qual que é seu nome? Bruno. Valeu, Bruno. Vamos ver se a gente consegue achar eles, beleza? Valeu, obrigado. Ó, dizem que é lá para baixo. Vamos dar uma olhada. Chega mais. A gente recebeu a informação que eles moram aqui nessa casa. A gente chegou antes, claro, bate palma, mas nada, né? Continuou tudo fechado. Porém, eu escutei alguns barulhos ali dentro e segundo o pessoal que mora aqui na Redondeza, eles são muito tímidos e não saem para atender qualquer um, não. Então, eu tive a ideia de fazer o seguinte, vou deixar o microfone com o Neto, pedir para ele desligar a câmera e eu vou tentar chegar ali e conversar com eles sem nada de TV, sem microfone, sem câmera, tentar convencer eles a saírem e conversar, bater um papo com a nossa equipe, fazer uma entrevista aqui nesse especial de Dourados. E eu achei eles, estou aqui com essa dupla peça rara de Dourados, Faísca e Fumaça. Antes de tudo, queria saber como surgiu esse apelido de vocês, Faísca e Fumaça. Rapaz, isso aí faz tempo, hein? Desde nós molequinhos assim já pegamos esse apelido e acabou e foi embora. E nós andávamos numa mobiletinha, engarupada e o negócio pegou e ficou por isso mesmo. Surgiu assim do nada e vocês gostaram e aceitaram? É, gostamos do apelido e está até agora. Coisa comum aqui em Dourados é encontrar esses dois gêmeos assim, de bicicleta, sempre juntos em todo lugar e vestindo roupas iguais. A ideia começou com as nossas irmãs, que é elas que compram roupa para nós, cada vez que elas iam comprar, elas compram igual para nós não andar diferente. E aí vocês cresceram e continuaram se vestindo igual? Continuamos do mesmo jeito, só que daí nós mesmos não compram roupa, elas que dão para nós. Agora tem uma coisa que contam por aí, eu quero saber se é verdade. Falam por aí do Faísca e Fumaça que vocês não querem nem se casar para não separar o irmão do outro. É, isso aí é verdade mesmo, que daí se nós for arrumar uma mulher tem que ser só uma, né? A despesa é menos. Tá achando que é brincadeira? Eles dormem até na mesma cama. Não tem nada que esses dois não façam juntos em Dourados vestidos do mesmo jeito. Só tem um convite que não agrada muito aos gêmeos. Trabalhar e nós ainda vai pensar ainda, a ver se nós vai trabalhar. Agora para brincar é com nós mesmo. Você chegar aqui e falar, ô Fumaça, vamos me ajudar a descarregar um caminhão de cimento lá em casa? Eu falo para você, não, eu vou descansar um pouco, eu já estou cansado só de você falar isso. Fumaça, vamos lá em casa, vou fazer um churrasco e você canta uma música para mim lá. Ah não, aí é com nós mesmo, aí nós vai, isso aí na hora mesmo. Apesar da brincadeira, eles são trabalhadores. Vivem de bicos e estão sempre dispostos a ajudar e levar bom humor. E por que não um pouquinho de música? Tô ficando velho, não quero ficar solteiro. Eu quero uma mulher, eu sou do casamento inteiro. Uhul! O que não pode mesmo é falar mal de Dourados no meio da conversa. Já diz mente, já fala, não, você está mentindo que aqui em Dourados não tem gente ruim, não, só tem gente boa. Tenho orgulho de ser douradense, hein, que esse Douradão aqui é uma cidade boa, que nós criamos aqui, nós sabemos que a cidade é boa. E só tem gente boa também nesse Douradão aí. Douradenses raiz. É, Douradenses raiz mesmo, conhecemos esse Douradão aqui, tinha poucas estradas, hein. Aqui pro lado do Flórida, dessas bandas aí era só guavira, a gente chupava guavira aí nesse fundão aí, agora tá tudo caça. Que figuras! Viram o desenvolvimento de Dourados como poucos e fazem parte dessa história. Alegres, de bicicleta pelas ruas, sempre juntos, sempre mesmo. E metidos a artistas, esses gêmeos representam a boa gente douradense. Só falta o recado mais importante. Põe na quadrada! Eu quero uma mulher, eu sou chucada menteiro. Uhul! E é com o País de Fumaça que a gente encerra o Cidade Alerta dessa quinta-feira. Beijo, coração, vem aí Jornal da Record. Eu volto amanhã às 10h50. Põe na quadrada, tchau! E aí